O profissionalismo nos anos 30 e outro esquadrão ensinou que para vencer não bastava apenas fazer gols, era preciso também evitá-los. Para você ter uma ideia, nos três títulos do tricampeonato, a Palestra perdeu dois jogos. Um em 33 e um em 34, esse já depois de campeão, na última rodada ele perde um jogo já com a faixa no peito, como eles diziam. O time perdia tão pouco porque revelou nessa campanha um dos defensores mais eficientes do Brasil, Junqueira. Um zagueiro que transcendia até as paixões clubísticas. Se eu pudesse comparar ele com os tempos de hoje, eu diria que ele é uma espécie do Marcos goleiro, do Marcão. Porque ele era um jogador admirado até pelas outras torcidas. O Junqueira é o único jogador que eu saiba que recebeu um busto ainda em atividade.